Nessa aula a gente vai ver a diferença de um desenho que está definido e um que não está definido. Um exemplo bem simples, que seria o seguinte, o círculo, e esse círculo aqui. Primeiramente o seguinte, observe, esse círculo aqui, aqui embaixo da barrinha, está underdefined. Significa o seguinte, que ele está indefinido, que não existe, ele tem um grau de liberdade ainda. Esse grau de liberdade seria o tamanho dele. Eu chamo de grau de liberdade o tamanho, mas não seria isso, é só eu colocar a dimensão que ele fica preto. Preto ele fica fundefine, ele está correto. Por exemplo, agora com esse objeto aqui, como ele não está centralizado à origem, apenas colocar a dimensão nele como no primeiro, não vai definir ele. Você precisa de mais duas relações em relação à origem. Você precisa definir seu desenho em relação à origem. Eu vou definir como 70 na vertical e 70 na horizontal. Veja, agora ele ficou definido. Assim funciona também com retângulos, por exemplo. Vou criar dois tipos de retângulos aqui. Eles estão indefinidos, certo? Eu vou definir eles. 66, coloco 70. Certo? Só que ele tem um grau de liberdade ainda. Repare, essa barra preta significa que ele está preso, só que a barra azul fala que ele tem um grau de liberdade ainda. O grau de liberdade seria o seguinte, em relação à origem, ele vai ter quanto? Coloco 20. Agora falta contar as dimensões dele. Eu coloco 30. E aqui eu coloco quanto? Eu coloco 20. Pronto, ele ficou definido. Porque além das dimensões do retângulo, eu dimensionei ele de acordo com a origem, como foi feito no círculo. Esse aqui é a mesma coisa. Eu coloco 40. A altura dele eu coloco 40 também. E tenho que dimensionar duas cotas em relação à origem. Tudo em relação à origem. 90. Em relação à origem. E... Falta mais a relação de... De altura. 90. Ok. Agora o meu objeto está definido. Aposado. Tchau. E aí E aí